O músico sertanejo abre restaurante e faz doações a famílias de baixa renda. Os detalhes da informação com Vitor Moraes. Um novo restaurante inaugurado na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, adotou uma cultura diferente do ar pratos do menu para famílias de baixa renda. O empresário e dono do estabelecimento, Bruno Mendes, ex-baterista da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, diz que em vez de levarem as quentias embora, as famílias sentam-se à mesa. Desde a inauguração do restaurante, há pouco mais de um mês, Bruno conta que já distribuiu pratos para pelo menos 30 famílias. Desde então, brotou no nosso coração estar fazendo essa ação para estar atendendo essas crianças. Eu vim de uma família muito humilde, sabe, Vitor? E brotou justamente disso, sabe? De querer fazer com as crianças aquilo que eu queria que tivessem feito comigo na minha infância. É trazer a consciência para o Brasil. Eu creio que isso que a gente está fazendo aqui é um símbolo, é algo tão pequeno às vezes para nós, mas gigantesco para as famílias, para as crianças. De acordo com o Bruno, o restaurante vai doar 10 almoços para as famílias de baixa renda a cada 100 refeições compradas pelos clientes.